Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2.501 dividido por 25. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe o seu like para mostrar que você apoia o nosso canal. Vamos lá. Professor, o dividendo é 2.501 e o divisor é 25. É importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor, isto é, a tabuada do 25. Mas eu não sei de cor a tabuada do 25, professor. Nem eu. Porém, eu sei que 0 vezes 25 é nem 1 vezes 25 e vai dar 0. Eu sei que 1 vezes 25 é fácil, dá igual a 25. Eu sei que 2 vezes 25, ou seja, 25 mais 25. Cara, você sabe. Se eu juntar 2 moedas de 25 centavos, eu não posso trocar por uma moeda de 50 centavos? Posso. 2 vezes 25 dá 50. Ah, professor, quer dizer que eu posso pensar em termos de moedinhas? Pode. 3 vezes 25. 3 moedas de 25. Quanto que você tem? Você tem 75. Concorda comigo? E 4 moedas de 25 centavos não corresponde a 1 real? 1 real é 100 centavos. Então, 4 vezes 25 dá 100. Mas eu vou parar por aqui. Vamos ver se já dá para começar. Olhamos para o 2. Como 2 é menor que 25, não dá. Pega mais um algarismo. Forma-se o número 25. Aqui já dá para dividir. 25 dá para dividir para 25. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá próximo de 25 sem passar? É o número 1. Uma vez 25 dá igual a 25. Escrevemos 1 no quociente. Uma vez 25 dá igual a 25. Escrevemos 25 abaixo desse 25 aqui. E realizamos uma subtração facílima. Uma subtração muito tranquila. 25 tira 25. Não sobra nada. Zero. Após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Baixamos o zero. Depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo de zero sem passar? Espera aí. Tem que dar próximo de zero sem passar? Então, vai ser o zero. Escrevemos zero no quociente. Zero vezes 25 dá zero. E fazemos a subtração mais fácil do mundo. Por que, professor? Porque ela é tão fácil assim. Ora, zero tira zero. Nada. Tira nada. Fica nada. Então, dá zero. Depois de uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Baixamos o 1. E depois de baixar o algarismo, fazemos o quê? A pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá próximo de 1 sem passar? Como não pode passar, vai ser o zero de novo. Uma vez 25 dá 25, que já passa. Então, zero de novo aqui. Zero vezes 25 dá zero. Escrevemos zero abaixo do 1 e realizamos uma subtração também muito tranquila. 1 tira zero, ainda fica 1. Professor, não tem mais algarismo ali para baixar. Vamos fazer a divisão completa com a divisão com quociente e resto? Vamos fazer a divisão completa. A gente coloca a vírgula e segue baixando quem agora? Baixando o zero. Não tem mais nada. Baixamos o zero. Ficamos aqui com 10. Baixamos o zero, né? Então, tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá perto de 10 sem passar? Como não pode passar, mais uma vez é o zero, né? Uma vez 25 já passa. Então, escrevemos zero no quociente. Zero vezes 25 dá zero. Escrevemos zero abaixo desse 10 e realizamos uma subtração muito boba. Uma subtração bobinha. Porque 10 tira zero, ainda fica 10. Como a gente já colocou a vírgula, a gente segue baixando quem? Baixando o zero, né? Forma-se agora o número 100. Ah, agora vai ser legal. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto próximo de 100 sem passar? Vai ser o 4, professor. 4 vezes 25 dá igual a 100. Então, escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 25 dá igual a 100. Escrevemos 100 bem aqui. E realizamos uma subtração que, para nossa alegria, vai resultar em zero. Não sobra mais nada. Então, acabou. 2.501 dividido em 25 partes iguais. Cada parte terá o valor de 100,04. Olha que interessante. Se você comprar um produto por 2.501 reais e dividir o pagamento em 25 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 100 reais e 4 centavos. Se você quiser conferir, multiplique aí o divisor pelo quociente e veja que o resultado dá igual ao dividendo, porque o resto é zero. Não sobrou nada, né? Então, multiplicando o divisor pelo quociente vai dar igual ao dividendo, porque o resto é zero. Então, a gente fica por aqui. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.